As notícias que estampam os jornais de hoje sobre essa CPI é sobre o show de misoginia que aconteceu desde o início. Não é sobre outra coisa, é sobre o show de misoginia. E não poderia ser diferente, porque o povo brasileiro não concorda com isso. Sobretudo as mulheres brasileiras. E é para elas que eu quero começar falando. Nunca calem a boca, nunca se intimidem, nunca abaixem a cabeça para machista nenhum. E eu espero, Fernanda, Talíria e tantas outras, que o papel que nós estamos cumprindo aqui, além de político, seja pedagógico para milhares de mulheres brasileiras que acompanham a nossa CPI. Dizer também que eu sei muito bem por que fazem isso. Porque querem nos intimidar, porque querem nos fazer retroceder. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar do lado oposto dessa gente que está aqui nessa CPI. De gente que passou os últimos quatro anos rindo de quem estava morrendo. na UTI por Covid-19. De gente que é financiado pelo trabalho escravo. De gente que é financiado por grileiro, por madeireiro. De gente que tenta cometer um golpe de Estado no nosso país. Eu tenho muito orgulho. E também tenho orgulho do papel que eu estou cumprindo nessa CPI, modéstia à parte. Eu estou muito consciente do papel que eu estou cumprindo aqui. E vou até o fim. Também quero dizer que eu tenho muito orgulho de cada um dos votos que eu recebi nessa eleição. Porque nenhum foi com nenhum centavo de orçamento secreto. Ao contrário de uns e outros. Segundo, porque, ao contrário do presidente da CPI, do relator da CPI e de vários dos membros aqui, eu não respondo e nunca respondi a nenhum processo e a nenhum inquérito. E também porque eu tenho orgulho de cada sentado, acampado, trabalhador, feminista, lésbica, gay, travesti, transexual desse país que votou em mim, porque foi um voto consciente ou um voto ideológico. E também porque foi um voto consciente de que era necessário, além de derrotar o Bolsonaro, construir uma bancada que seguisse enfrentando um bolsonarismo na Câmara de Deputados. E é isso que eu vou fazer nessa minha legislatura. Também quero dizer que não há crime nenhum em ter voto de acampado, de assentado, a não ser que seja voto que utilizou da máquina pública para ser requisitado. Aliás, há, nesse momento, um inquérito movido pelo Ministério Público Federal contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, por ele ter utilizado os dados de assentados do INCRA, que seriam dados que deveriam ser usados pelo governo para promover a reforma agrária, e políticas voltadas para a reforma agrária, ele utilizou esses dados para pedir voto. Era um vídeo que se dirigia aos assentados, dizendo que ia dar titulação e o tempo todo aparecia. 22, ali, piscando. Responde também por esse, além de tantos outros crimes na justiça. Isso, isso sim é crime. Ele está respondendo por isso. Agora, ter voto de lutador, de militante, não é crime. E eu tenho muito orgulho de ter sido a terceira deputada mais votada do Pontal do Paranapanema. Eu nasci no Pontal do Paranapanema. E agora eu quero falar sobre ele. Primeiro, saudar aquelas mulheres incríveis dos acampamentos Nelson Mandela e Miriam Farias, que responderam à altura ao relator dessa CPI, que achou que ia chegar lá intimidando todo mundo. Todo mundo viu os vídeos. Circulou nas redes sociais, circulou na imprensa. Ele achou o quê? Porque é pobre, porque é mulher, porque acampada, elas iam abaixar a cabeça. Sinto muito. Quem o senhor Ricardo Salles pensa que ele é? Ele acha que, porque ele foi ministro do Bolsonaro, a mulherada vai ficar em silêncio, com os absurdos que ele faz. Não, não vai ficar. Aliás, eu queria também falar do Pontal do Paranapanema, porque eu nasci lá, minha família ainda mora lá. E, infelizmente, é uma região com muita desigualdade social. Tem muito latifundiário, muito. É uma das regiões do Brasil que mais tem latifundiário. Quando você viaja o estado de São Paulo, chegando para o Pontal, você vê. É terra? Muita terra improdutiva? Muita. Há perder de vista. Mas, ao mesmo tempo, também é uma das regiões do país que mais tem número de assentamentos, fruto da luta do MST da década de 90. E esses assentamentos geram renda, geram progresso para o Pontal do Paranapanema. Tem banco, tem comércio, tem vida econômica, tem vida social, por conta da política de reforma agrária. O Pontal do Paranapanema seria muito pior economicamente se não fosse a luta do MST. Isso não é melhor também por causa do papel dos latifundiários, que se aliam com políticos locais para manter a desigualdade e a miséria de boa parte daquele povo. E é por isso que a luta precisa seguir. Por isso que o que faz a FNL, o MST e tantos outros movimentos sociais é necessário para enfrentar esses que acham que o povo merece viver na miséria. Não merece viver na miséria, não vai viver na miséria e vai seguir lutando até o fim para que esse estado de coisas mude.